Durante esta apresentação vou falar sobre a história da Escola Secundária de Más Cabrera. Como instituição a escola tem a sua origem na Escola de Desenho Industrial Pedro Nunes, fundada em 1888, a Escola Comercial de Farta. Em 1921 foi dada à Escola Comercial de Farta a denominação de Escola Comercial de Más Cabrera. Em 1930 são fundidas as escolas de arte e opícias de Pedro Nunes e Comercial de Más Cabrera, constituindo uma só escola comercial e industrial. Em 1948, pela construção de um novo edifício de um liceu de Farta, a Escola Técnica Elementar Serco Pim passou a ocupar o edifício onde funcionava o liceu, o qual foi o objeto de diversas obras de acumulação e ampliação. Em dia 31 de maio de 1951, começou a Escola Industrial e Comercial de Más Cabrera com a Escola Técnica Elementar Serco Pim, com a origem à Escola Industrial e Comercial de Farta. Em 1952, com as obras concluídas, o edifício abriu completamente remunerado com a comunidade e com a praça atual. Com as tintas, a Escola de Serco Pim e a Tomás Cabrera, o novo estabelecimento agora designado para a Escola Industrial e Comercial, já passa a administrar os ciclos preparatórios dos direitos. Em 1973, a Escola começa a administrar os nossos ciclos complementares com o Ensino Técnico. Constituição de Ensino Inicial e com o Ensino Técnico-Profissional, em 1979, passa a designar-se a Escola Secundária de Más Cabrera. Em 2013, a Escola Secundária de Más Cabrera vai entrar em abras para ser completamente remodelada. Em 2013, a Escola Secundária de Más Cabrera vai entrar em abras para ser completamente remodelada. Em 2013, a Escola Secundária de Más Cabrera vai entrar em abras para ser completamente remodelada. I'm a girl, I don't think I know where we're where we're going to go. Where we're going to go? For gold colours, renegades, we like livin' crazy We like' takin' on this town cause people's gettin' lazy I don't care what nobody says, no, I'm gonna be her lover Always mad and usually drunk, but I love her like no other And her dad seems to say, no, you know Where am I going to go? I'm on the road, and I don't think that's why, no Where am I going to go? 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 Legenda Adriana Zanotto